Nadie escoge a sua família ou a sua raça quando nasce. 4 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, 27 graus na mais paulista das avenidas com a Rua Augusta. Excelente tarde, excelente jornada para você que sintoniza e nos acompanha através das lives pela rádio mundial.com.br e pelos 95,7 FM. Sou seu tarólogo e amigo de sempre, Marcelo Schmidt. É sempre um prazer, um privilégio para mim estar com você, estar por aqui, coração. Somos a Casa Anjos e Arcanos hoje, engrandecendo, abrilhantando o carinho, a força espiritual dessa audiência maravilhosa. Tenho ao meu lado, dividindo a bancada da rádio que acredita na vida, minha companheira, minha esposa, sensitiva, angelóloga, taromante, mestre em tarô, mestre em cartas ciganas, a médium Ângela, para atender você, ela que é sensitiva, que trabalha com as cartas ciganas e hoje vai abrir as cartas ciganas para você. Por isso, a sua participação é muito, mas muito importante mesmo. Linhas do ouvinte já estão abertas através dos telefones 0 operadora 11, 31710221, 31710221, 3262, 4490. Liga, participa, acompanhe o nosso trabalho. Estamos na nossa página do Facebook, Anjos e Arcanos. Lá você também pode conferir as novidades da Casa Anjos e Arcanos, ajuda espiritual, motivacional, orientações, rituais. Sempre baseados no bem, estes rituais, é magia branca, é magia cigana, para libertar você de agressões espirituais, de inimigos ocultos, de amarrações, maldições hereditárias e espíritos obsessores. Viva a melhor, equilíbrio e fortalecimento espiritual. Casa Anjos e Arcanos, mais para você. A mesa técnica e os telefones com o 10 do Timarço Mundial, Jean Lourosso. Assim, lhes damos as boas-vindas, excelente tarde, Ângela, maravilhosa tarde. Vamos dar início atendendo a nossa querida, maravilhosa audiência. E aí, como é que é? Hoje, começa um mês, começa um novo ciclo, né? É começo de uma nova energia e que tenhamos aí as melhores inspirações, a maior proteção espiritual, a melhor energia para vibrar com muito amor, com muita saúde, com muita transparência, a amizade, a proteção angelical, a conexão angelical. Então, que nós tenhamos, Ângela, um esplendoroso agosto. É com você, Ângela. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Mundial. Hoje, dia 1º de agosto, salve, salve! Quem rege essa data é o anjo Ieiael. O seu salme é o 118, a cor da sua vela é verde e o dia de vocá-lo é toda sexta-feira. Então, você pode já iniciar o mês aí para que te traga boas vibrações, boas energias, para que te traga principalmente proteção, pedindo ao anjo Ieiael e fazendo o salmo 118. Aí, vocês podem perguntar, poxa, mas hoje não é o dia dele. Não tem problema, tá? O que acontece? Os anjos, gente, não há barreiras, não há contraindicação. Quando você sentir necessidade de acender uma vela para o seu anjo guardião, quando você sentir necessidade de ativar algum anjo ou arcanjo, mesmo que não seja o seu, você pode fazer isso. Por quê? Cada anjo atua em um aspecto, em uma situação, principalmente os arcanjos, que são os sete arcanjos, ok? Então, a dica de hoje do Espaço Anjos e Arcanos, para você iniciar o mês, é você pedindo aí ao anjo Ieiael que traga bons fluidos, boa sorte, boa energia para a sua vida. Com a força, a proteção do anjo Ieiael, a gente dá início, então, aos atendimentos. A galera da live, muito obrigado. Facebook transmitindo o programa ao vivo nas lives da Rádio Mundial. Acesse, visite, curta, siga, compartilhe, assista Anjos e Arcanos pela Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, no Facebook, o Facebook da Rádio Mundial, e também aí o Facebook do Marcelo Schmidt, o chat do Marcelo Schmidt, e a página Anjos e Arcanos, ok? Vem com a gente, coração, vem agora. Vou abrir compartilhamento aqui, Anjos e Arcanos, na nossa página, para a galera assistir. Mas tem que ligar para cá para perguntar. Então, vamos a isso, vamos dar início aos trabalhos desta tarde, quinta-feira. Maravilhosa quinta-feira para você, coração. Esplendoroso mês de agosto para todos nós, muita saúde, muita alegria. Vamos que vamos, Angela, vamos que vamos, Jean. Vamos, vamos, estamos preparados. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? O meu nome é Aldeni, mas eu quero perguntar para o meu filho. Aldeni? É Aldeni, mas eu quero perguntar para o meu filho. De onde você fala, Aldeni? Jardim das Rosas, Santo Amaro. Santo Amaro, Zona Sul, querida Albeni, como é que chama seu menino? É Adriano Fernandes do Rei. O que que acontece com o Adriano? Ele está preso no CDP1 de Osasco, no Raio 2, Sela 24. E foi preso por quem, Albeni? Ah, se envolveu com o moleque errado aqui e foi fazer coisa errada. O que que é? Tráfico de droga? Não, estava roubando. Angelão, o Adriano se perdeu na vida e escolheu, aparentemente, né, gente? Você sabe que os grandes mestres da espiritualidade e da filosofia dizem que há dois caminhos na vida. O caminho mais difícil, que aparentemente, né, ele é mais difícil. Mas lá na frente, quando superado, a gente sai evoluído e a gente sai preparado. E aí, a vida se torna mais fácil e existe aquele caminho aparentemente mais fácil, que lá na frente acaba gerando consequências problemáticas, complicadas. O Angela, a Albeni é uma mãe desesperada que tem um filho detido no CDP. O Adriano, o que vem pra ele? Será que essa prisão vai servir de lição? Será que ele sai regenerado? E aí, Angela, ajuda a Albeni essa mãe? Boa tarde, Albeni, tudo bom? Boa tarde. Vamos lá. Tem alguma pergunta específica que você quer fazer para ele ou é uma questão mais geral? Justiça, seria? Pra saber quando sai, se sai? Isso, Angela. Se ele vai demorar lá pra sair, ele tá no raio 2. Falaram que o raio 2 é considerado como primário. E como tá o emocional dele lá dentro? Claro, então, o plano mental, o plano espiritual e vamos ver aí o que acontece pros próximos meses. Qual caminho você escolhe, o direito, esquerda ou o meio do leque? O meio. O meio do leque. Vamos ver, então. É. O plano mental dele. Realmente, ele tá bastante aflito, bastante angustiado, mas isso também é normal por conta do que ele está vivendo. O plano espiritual exige e pede cuidados específicos. E o Benin, por quê? Ele está numa frequência de pensamento muito baixa, tá? Até um pouco de depressão. E isso automaticamente atrai os espíritos inferiores. Lógico que o ambiente em si já não favorece, né? Então, é um ambiente carregado, obviamente. Ali tem pessoas de tudo que é tipo e aí já viu, tá? Então, é muito importante, se você pedir a ele que faça alguns salmos de fortalecimento, a gente vai te indicar aqui. Isso vai ser bom, tá? Em questão à situação dele, pra esse ano, eu não vejo a coisa sendo resolvida totalmente, tá, amiga? Então, dentro desse semestre, ou seja, agora de agosto até dezembro, as coisas ainda ficam um pouco devagar, um pouco nebulosa nessa questão da justiça. Então, pra já, já, pra esse ano, eu não vejo a liberdade dele. Possivelmente, lógico, né? A lei aí, a justiça, através do julgamento, vai dar ali o prazo, né? O tempo que ele tem que ficar detido. Mas vamos orar bastante pra ele, tá, Benê? Esse é o caminho. Muita prece, muita oração, pra que ele tenha força pra sair de lá melhor. É esse o caminho. Isso tudo, com certeza, tem que servir de aprendizado. Tá bom, minha amiga? Tá bom. Anota os salmos aí, que eu vou passar. Tá bom. Trinta e três. Deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar o papel. Tá, o salmo trinta e três, pra fortalecimento espiritual. Trinta e três. E o salmo dezessete, que é pra questão judicial. Dezessete. E o salmo vinte e seis também, que também é pra justiça. Então, vamos ler todos esses três salmos, todos os dias, tá, Benê? Pra que ele possa sair de lá bem, tá bom, meu amor? Tá bom, Antônio. Obrigada. Força aí pra você, viu? Um beijo, fica com Deus. É o desespero de uma mãe que tem um filho preso. Anjos e arcanos aqui, o tarô e as cartas ciganas respondem toda e qualquer pergunta. Porque a função do oráculo é justamente essa. Fornecer respostas, trazer orientação. Dia três, depois de amanhã, no sábado, eu vou estar aqui no auditório da Rádio Mundial, ministrando o curso de tarô, os vinte e dois arcanos maiores. É um curso muito bacana, tá num valor muito legal. Por quê? Porque eu vou agregar os conhecimentos e conceitos dos vinte e dois arcanos maiores do tarô, do meu curso níveis um e dois. Portanto, você vai ter a oportunidade de aprender a totalidade dos arcanos maiores numa aula só. Serão seis horas aí, mais ou menos, de aula. Provavelmente, a gente vai fazer consagração também. Então, vai ser bem bacana, tá? Apostilado, curso apostilado. A gente vai trazer aí as imagens das cartas. Vamos explicar direitinho. Você vai entender qual é o orixá ou o santo ou o anjo, análogo àquela carta. Vai aprender a fazer dois tipos de tiragem e vai poder ministrar a partir de então. Então, consultas com o tarô. Galera que mora em prédio, Angela, fica contente porque ganha muito dinheiro, atende muita gente lá do prédio. Quando escuta no prédio que tem um tarólogo, uma taróloga lá, a galera fica doida. É um corre-corre danado para atender. Então, você que quer ter uma renda extra e ajudar desenvolvendo a sua espiritualidade, o curso de tarô é um início maravilhoso para o seu desenvolvimento espiritual. Porque o tarô tem que ser tratado e trabalhado. O princípio básico dele é amor ao ser humano. Todo terapeuta sabe disso. A função básica de um terapeuta, de um médico, de um enfermeiro, estes que usam as vestes brancas em seus trabalhos, entendem e devem ter como premissa básica o amor ao próximo, o amor ao ser humano. Então, eu passo isso sempre nas minhas aulas. Amanhã é sábado, dia 3, inscrições ainda seguem abertas, tem vagas, o preço é super legal, pode parcelar em três vezes no cartão e você liga lá para a central, Anjos e Arcanos, para consultas com a Angela, rituais com a Angela, cursos de tarô comigo ou as consultas por telefone, tarô ou cartas ciganas com a Angela, você tem que ligar para a central de informações, Anjos e Arcanos, com a nossa secretária Vivi, 3868-3302, 3868-3302. A oportunidade que você terá de aprender a lidar com os 22 arcanos maiores do tarô, interpretando e conhecendo as cartas, plano espiritual, material, afetivo, vai saber da saúde, vai saber do campo psicológico, vai saber orixá, santo ou anjo, análogo à carta, quem é o deus da mitologia grega para você estudar e se aprofundar no conhecimento. Tudo isso eu vou ensinar no sabadão. E onde vai ser esse curso? Olha, aqui no auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista, 2200, térreo. Valor, inscrições, liga agora com a Viviane, 3868-3302. Vou ensinar dois tipos de tiragem, a tiragem que eu costumo executar nas mídias, a minha tiragem, o meu método de tiragem e também o método de tiragem do meu povo, o método de tiragem de cartas, método cigano, que analisa presente, passado e futuro. Não perca essa oportunidade de desenvolver a sua espiritualidade e ser um profissional, um terapeuta. 3868-3302, no Facebook, Anjos e Arcanos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Elisete. Elisete, de onde? De São Miguel Paulista, Zona Leste. Elisete, São Miguel, Zona Leste, pergunte às cartas ciganas, querida, seja bem-vinda. É, boa tarde. Boa tarde, Elisete, seja bem-vinda. Boa tarde, Anjos, muito sofá, viu? Obrigada, a gente agradece muito pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigada. E qual é a sua questão de hoje, minha amiga? Então, Anjos, é assim, eu ando muito preocupada porque de segunda para terça, terça-feira, o meu esposo sonhou comigo que eu estava no caixão, estava vendo o meu velório. E de terça para quarta, a minha filha sonhou que o meu filho estava num quarto muito escuro, com muita vela preta e vermelha, e fazendo um ritual para mim de maldade, coisa ruim. Nossa. E aí, é, e eu fiquei muito preocupada, ela sonhou ontem e meu marido sonhou na segunda. E aí eu fiquei preocupada, não sei se está ouvindo alguma coisa, eu queria perguntar para você isso. Claro, vamos ver isso, é para já. Qual caminho você escolhe, direita, esquerda ou meio do leque? Ah, acho que eu vou na esquerda. Vamos ver isso, então. O que está acontecendo aí no espírito? É, tem problemas, viu, Elisabeth, realmente. É Elisete. Elisete, então, olha, Elisete, realmente as cartas que saem, amiga, representam ataques, tá? Fortíssimos. Não só você, mas a sua família também está sofrendo esses ataques. E isso, obviamente, você, por ser a mãe, né, acaba tendo a maior parte aí desse ataque espiritual, tá? Então, realmente, Elisete, você vai precisar de algum tipo de tratamento, ajuda espiritual, calma, não é morte física, tá? Mas o que significa? Pode, Deus o livre, desencadear alguma enfermidade, alguma coisa nesse sentido? Pode, pode sim, tá? Então, na realidade, o que eles tiveram não foi bem um sonho, né? É como se fosse um aviso. Alguém aí avisando que tem algo errado e que precisa ser visto, precisa ser tratado, ok? Eu vou te passar alguns salmos aqui, Elisete, mas seria importante que nós fizéssemos uma consulta lá no meu espaço, ou pode ser até distância mesmo, como, de repente, por uma questão de você não puder ir ao meu consultório, e lá eu vou estar te dando toda a orientação, como eliminar este problema. É, Ângela, mas, assim, é algum trabalho feito? É magia. É magia. É magia, trabalhando contra mim? E isso te deixando ainda mais suscetível e vulnerável a esses ataques, tá? Então, aí, logicamente, nós teremos que fazer uma consulta aprofundada e buscar também o tratamento pra isso. Porque não adianta só eu te passar, falar, olha, Elisete, você tá com problema, se vira. Não, não é assim. À medida que tem um diagnóstico, né, das cartas ciganas ou do tarô, eu parto pra uma linha de tratamento. Tá. Ok? Então, é isso que eu te sugiro. Olha, você vai começar a fazer o salmo 68 e o 107. 107. Isso, todos os dias, Elisete. E se você puder marcar uma consulta e está indo até o meu consultório, lá a gente vai conversar melhor. É, eu com esse telefone com a Viviane que eu marco, Anja. Isso, exatamente, 3868-3302, Elisete. Isso, eu marquei. Tá bom. Eu vou ligar lá e vou marcar então, Anja. Terei prazer em te ajudar. Muito obrigada, Anja. Um beijo no seu coração, tudo de bom. Pra você também, obrigada. A Elisete São Miguel, um super abraço, força e fé. 3868-3302 para consultas, cursos ou rituais. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Marilda. Marilda. Então, mas a pergunta é pro meu marido, tá? Marilda ou Marilsa? Marilda. Marilda. De onde você fala, Marilda? Eu falo de São Roque. São Roque, querida cidade de São Roque. Quer dizer o nome do maridão? Prefere manter no anonimato? Não, não. Eu posso falar. Primeiro nome só que a gente precisa. Ele chama Jorge. O Jorge. O que acontece com o Jorge, Nenê? O Jorge tem um problema. Já faz uns 14 anos que ele faz tratamento com o neurologista. Ele tem um problema assim de... Ah, os médicos, os médicos dizem que é epilepsia. Uhum. Ele toma os remédios, mas de vez em quando volta. Ele tem umas ausências, você sabe? Ele fica assim, depois quando ele dorme, quando ele acorda, ele não lembra daquele episódio. Então, de vez em quando volta, mas é assim uma coisa sem avisar. Ao mesmo tempo que ele tá bom, acontece, entendeu? Como é que é? Uhum. Então, eu queria saber sobre isso com a Ângela. O Ângela, a esposa Marilda, companheira do Jorge, tá aí preocupada, porque ele tem uma doença, uma epilepsia, ele é tratado, tal, é medicado, mas hora vai, hora vem, ele é acometido pelas crises. Eu acho, Ângela, que o maior temor da Marilda, né, uma vez que ele já tem um acompanhamento médico e já esteja medicado, seja no sentido de investigar agora se isso é uma questão espiritual ou se é uma questão kármica ou se não. Espiritualmente, o Jorge tem proteção, é um caso clínico e ele tem que tratar, seguir a ajuda médica. A ajuda médica sempre é importante. Ajuda a Marilda, Ângela, de São Roque. Boa tarde, Marilda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Bem, qual caminho você escolhe para o Jorge? Direito, esquerdo ou meio do leque? O direito. Vamos ver, então, o que está sendo reservado para o Jorge. Marilda, a questão dele é física, tá? É 100% física. Lógico que o espiritual sempre precisa de uma ajuda, sempre precisa de uma força, principalmente no estado que ele se encontra, né? Então, mas a origem do problema, é importante eu ressaltar isso, tá, Marilda? Que a origem do problema, ela não é de ordem espiritual, tá? A origem realmente é psíquica, é física e é onde a ajuda médica é imprecedível, se faz necessária e, assim, é para o resto da vida, tá, amiga? Então, essas ausências que ele tem, vai continuar tendo e nada mais é reflexo dessa situação, né, Marcelo? Mas espiritualmente? Espiritualmente ele está bem, tá? Lógico que, assim, é o que eu falei, gente, não é o que desencadeou foi um trabalho ou algo nesse sentido, não. É por conta de ele, por ele ter esse problema, ele entra numa frequência baixa, tá? Mas não é um problema 100% espiritual, como eu já peguei lá no meu consultório, já ouvi relatos. Não foi colocada a doença. Não, Marcelo, exatamente, é algo que vem aí, tá, infelizmente, na linha de destino dele. Vai fazer o salmo 28. De agradecimento espiritual. 71. Ah. E 72, Marilda. Ambos voltados para a saúde. Exatamente, minha amiga, tá? Um beijo no seu coração, agradeço muito, muito pela sua audiência, pelo seu carinho. Tá, obrigada. Fica com Deus. Você está na sintonia de Anjos e Arcanos aqui pela Rádio Mundial. Alô, boa tarde. Alô. Linhas do Ouvinte seguem abertas. 31710221, 3262-4490. Liga pra cá, participa do programa com a gente, 31710221, 3262-4490. Lembrando a todos que agora, no sábado, tem curso de tarô aqui no prédio da Rádio Mundial, Avenida Paulista, 2200, térreo. Quer saber o valor? Como pode pagar? Tá tudo lá com a Vivi, nossa secretária. Consulta os cursos rituais, 3868-3302. Alô, boa tarde. Alô. Seu nome e seu bairro? Oi, é Giovana. Eu falo de Campinas. De Osana? Giovana. Giovana. Giovana, como a nossa querida Nora Giovana de Campinas. Alô, Campinas, aquele abraço. Ô, Giovana. Oi. Pergunte para as cartas ciganas. Na verdade, eu não queria nem perguntar, eu só queria agradecer. Olha que doçura. Oi. É uma querida você. Eu obtive um emprego, né? Eu liguei e vocês tiraram as cartas para mim. E tudo que vocês falaram aconteceu. Não de que eu duvidava disso. Sim. Mas, tudo, absolutamente tudo que vocês disseram. Então, eu só queria agradecer. E uma, na verdade, uma orientação. Como que eu poderia agradecer isso? Porque eu tenho certeza que foi um orixá em específico. Ele me deu todas as provas que foi ele que abriu esses caminhos para mim. Então, eu queria saber como que eu poderia agradecer. Salmo, os salmos de agradecimento, Giovana, vinte e oito, vinte e nove e trinta e três. O sessenta e seis também é um salmo poderoso de agradecimento. Então, vamos lá. Salmos de agradecimento. Quando a gente consegue uma graça, uma benção, a gente tem que agradecer mesmo. A Giovana é uma super querida aí, ouvinte. A gente agradece o depoimento no ar. Esse é o trabalho da Casa Anjos e Arcanos, Giovana. A gente faz o nosso trabalho, a gente segue a nossa missão. A Ângela é uma mestre em tarô e em cartas ciganas, uma médium vidente também. Porque existe a diferença de você ter um mestrado em tarô, em cartas ciganas. Eu sou mestre em tarô, tenho muito orgulho disso. Mas eu, por exemplo, não tenho forças e nem permissão dos orixás, dos guias, para praticar ritualística. Eu faço minhas macumbinhas, minhas simpatias para mim. Mas eu não posso, por exemplo, tirar um mal que está em você. Isso compete aqui à dona Ângela, que é a dona da pensão aí, do terreiro e tudo. Então, os guias dela. Então, eu repasso o teu agradecimento aí, explico direitinho para a galera. Dia três tem curso de tarô, é comigo a aula. Agora, trabalho mesmo é com a patroa aqui. Ô, Giovana, seguinte. Salmos de agradecimento. Vamos lá, vinte e oito, vinte e nove, trinta e três e meia-meia. Esses quatro, você pode escolher um entre os quatro. Escolha o que mais lhe agradar e ofereça ao orixá que você tem devoção. Enfim, ao orixá que te ajudou nessa vitória. E pode perguntar, porque você está no ar. Muda o tema de consulta, aborda uma outra área e vamos que vamos, Giovana. Boa tarde, Giovana. Tudo bem? Boa tarde, Ângela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu depoimento, né? Pela sua verdade sendo colocada aqui em nosso programa. E é isso que nos dá força para seguir, né? Cada vez mais forte aí. Eu acho que, assim, uma dica legal é para você saber como você vai se desenvolver nesse novo trabalho. O que você acha? Pode ser, pode ser. Eu estou bem empolgada. Que bom. E no que você está trabalhando no momento? Eu trabalho com recursos humanos. Bacana. Qual caminho você escolhe? Direito, esquerdo ou meio do leque? Meio. Meio do leque. Vamos ver isso. O que vem para a nossa querida Giovana? Olha, Giovana, que cartas lindas que saem para você. Sucesso, conquista, merecimento e, principalmente, crescimento para você dentro desse trabalho, dentro desta empresa. Porque as pessoas estão te olhando com muito bons olhos, estão gostando do seu trabalho, estão gostando da forma que você está desenvolvendo, tá? E você vai conquistar muito mais lá dentro. Isso aí é só o primeiro degrau. Que bom, né, amiga? Muito obrigada. Fico muito feliz por você, viu? Você merece. Obrigada. E continua aí. Eu quero que todo mundo que ouve a rádio também consiga atingir aí os seus seguidos, seus objetivos. E vocês são mágicos. Obrigada, meu irmão. Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigada pela participação. Beijos, coração. Beijos, Giovana Campinas. Super Campinas, aquele abraço. 4h59, Jean, vamos ao intervalo comercial. Consultas, cursos, rituais. Ligue Central de Informações e Marcações, 3868-33020, operadora 11, 3868-3302. A Ângela te atende presencialmente ou do conforto do celular ou empresa por telefone. É legal. Liga lá com a Vivi e fala com ela, 3868-3302. No Facebook, faça parte dessa família Anjos e Arcanos. Que os anjos te abençoem, os arcanos te orientem. A gente volta já já com mais Anjos e Arcanos aqui pela Rádio Mundial. Você está nas ondas místicas, esotéricas da Rádio da Nova Era Mundial. Acreditando na vida, 5 horas, 8 minutos pelo horário de Brasília. Temos 27 graus na Paulista com Augusta. Quinta-feira, feliz agosto, coração. Saúde, sorte, alegria, fé, amor. Amor no coração, coração. Feliz mês de agosto. Sorte, fé, sorte e alegria. Sorte e amor. Anjos e Arcanos desejando a você tudo de melhor. As melhores inspirações. O melhor compartilhamento de boas energias. Na mesa técnica e nos telefones. O dia é o 10 da Mundial. Sou Marcelo Schmidt e aqui está a Superângela da Casa Anjos e Arcanos. Minha querida esposa, 5 horas, 9 minutos, a gente anuncia os telefones do Ouvinte Mundial. Não é isso, Angela? Exatamente. Quais são, Angela? 31710221 ou 32624490. Ligue e participe. Agradecemos aí a galera que está acompanhando a gente pelo Brasil inteiro. Eu vi ali, rapidamente, passei. Cianorte, Paraná. Grande abraço. Rádio Mundial, 95,7 AM 660. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo, quem é? É Jorge. São Jorge. Jorge de onde? Está tua pé. Está tua pé, Zona Leste de São Paulo. Voz de locutor, voz forte e vigorosa no dial mundial, Jorge. Pergunte para as cartas ciganas. Ah, ok. Marcelo, eu estou num novo relacionamento, já tem um ano, a gente está morando junto. Bravo. Porém, a filha dela, ela acabou até saindo da casa. E quantos anos tem a filha? 25. Eita, rapaz, e agindo como um adolescente de, sei lá, 14, 16? Então, pois é. E aí? Mas mesmo assim, ela causa, gera um pouco de preocupação. Então, eu gostaria de saber aí se essa pessoa vai, vai, seguir o seu caminho, se ela está na luz, ela ainda vai ter muito aborrecimento. Angela, o Jorge tem uma relação afetiva, mas essa relação afetiva é afetada pela filha da namorada do Jorge. É a questão da família, né? E aí a filha encrespa lá com o Jorge, parece que não se bicam. Como é que é, Angela? Para onde vai essa história? Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Boa tarde, Angela. Tudo bem? Tudo bem, vamos ver isso. Só queria ressaltar que eu sou um consulente antigo de vocês. Ah, obrigado. Já falamos da rádio e eu já fui também. Legal. Lá no nosso espaço. É. Que bom, agradeço, Jorge. Agradeço de coração. Vamos ver isso. Então, você quer falar o nome, no caso da filha da sua namorada? Sim, Gabriela. Gabriela. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Esquerda. Vamos ver, então, como está a energia da Gabriela referente a essa situação. O que está acompanhando a Gabriela, Angela? Não, olha, o que acontece? O que está pegando aqui, Jorge, de verdade, é os ciúmes em excesso. Meio que até uma obsessão. Exatamente, Marcelo, uma posse. Então, é o que nós chamamos de amores aprisionantes, amores simples. Relações aprisionantes. Relações, exato. Corrigindo. Relações aprisionantes, amores, né? Essa obsessão, essa coisa de, de, ai, não, é minha mãe. Possuir a mãe e não quer dividir. Exatamente. Aí rivaliza com o namorado. Exatamente, Marcelo, é o que vem acontecendo. E qual é o aconselhamento, Jorge, para essa situação, meu amigo? Você vai ter que ter muita paciência, muita calma nessa hora, tá? Muita paciência mesmo. Vale a pena ter essa paciência? Vale, vale muito a pena, porque sem sombra de dúvida é uma relação que tem frutos, é uma relação que vai longe. A namorada gosta dele. Muito, sem dúvida, Marcelo. As cartas que saem representam, para você ter uma ideia, Jorge, até um possível reencontro de almas, tá? Olha, é forte isso, hein, Jorge? É muito forte. Então, assim, eu entendo a sua situação que você vem passando, mas, meu amigo, eu acredito que é um aprendizado para você, para a sua namorada e, principalmente, para a Gabriela, tá? Então, faz parte aí do pacote. Então, onde você terá que ter muito jogo de cintura, muita flexibilidade para lidar com essa situação. Quem ele traz de vidas passadas é a namorada, não a filha da namorada. Não, é a namorada, é óbvio. A namorada, mas é, porque às vezes vem a família, vem o pacote completo, né? Sim, pode ser que essa filha tenha... Pode ser ou não. É ou não é. Tenha algum tipo aí de uma relação antiga com a mãe e até mesmo com o Jorge. Mas o que eu vejo aqui, Marcelo, é a situação do casal. É forte isso. É forte, é muito forte, sem sombra de dúvida. Então, vem aí de muitas vidas. Vale a pena você batalhar por esse amor, no bom sentido. Muito intensa a relação dele com a namorada. Exatamente. E pelo que você falou agora, tão intensa também a história dele com essa filha da namorada. Exatamente, que exige e requer alguns cuidados, tá? Então, você vai fazer o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3. Sequência aí. 1, 2 e 3. Isso. E toda sexta-feira, inclusive agora, amanhã, você vai acender uma vela cor-de-rosa. Ah. Vai pedir para o anjo Geliel, que é para trazer a harmonia na família. Anjo Geliel. Isso, pedindo harmonia, tá? Isso, essa vela dentro de casa? Dentro de casa, porque é para anjo, Jorge. Então, não tem problema, é magia branca, tá? Então, quando você direciona aí o pedido, maravilha. Tá bom, meu amigo? Ok. E muito obrigada aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu que agradeço a orientação. E calma que a Gabriela vai tomar jeito, viu? É só uma questão de tempo mesmo. É tempo. É. A palavra chave é tempo. É, afastada. Ela sair de casa, ela abala bastante. Mas, se ela vai crescer, é bom para todo mundo. Sim, sim. Ela vai amadurecer e entender que a mãe tem o direito de ser feliz. E você também, é lógico. Tá bom? Com certeza. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Para entender essa questão do Jorge aí, eu aconselho o livro, a gente até falou sobre isso, não sei se foi ontem ou anteontem, no programa aqui, como um querido ouvinte. É, o livro do Tom Schroeder, é, o livro do Tom Schroeder, é, Almas Antigas, explica muita coisa. Almas Antigas, hein, Jorge? Tá teu a pé. Anjos e Arcanos atende. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Eduardo Parque São Jorge. Eduardo, Zona Leste Parque São Jorge. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Pergunte para as cartas ciganas. Eu gostaria, por gentileza, é, perguntar sobre o mental. Sim. O que que acontece? Tá num processo mental difícil de escolhas? É, não, a gente tenta sempre, mas a vida financeira é difícil, é, tudo parece que tá, é, amarrado, tá difícil. Então, Angela, o Edu, do Parque São Jorge, nosso querido ouvinte, é, precisa de conselho, como ele deve planejar e construir o futuro. Claro que você, por ser uma médium vidente, está com as cartas ciganas, a sua, o seu campo de visão, de abrangência e de orientação é válido por seis meses. Então, o semestre dele aí, que vem, e como ele deve conduzir esse semestre. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, qual caminho você escolhe, meu amigo, direita, esquerda ou meio do leque? O esquerdo. Vamos ver isso, então. Três cartas. O que que acontece, Eduardo? As coisas pra este semestre ainda irão caminhar lentamente, tá? A nível de sucesso, a nível de você colher os frutos daquilo que você está buscando. Vai colher? Com certeza. Não desanime, não deixa a peteca cair, não, meu amigo. Foco e determinação é a palavra de ordem para o plano mental, ok? Então, não deixe que nada tire o seu equilíbrio emocional, que nada tire o seu foco, para que você não se perca aí no meio do caminho, ok, meu amigo? Então, tudo que você começar nesse semestre é fundamental começar com afinco, com determinação, mas dar sequência, não deixar nada parado, nada no meio do caminho, tá? Então, essa é a dica para o plano mental. Espiritualmente você está bem, eu vejo que você tem os caminhos abertos no plano espiritual, não há aí nenhum tipo de interferência ou algo nesse sentido. Vamos dizer que é uma fase, uma fase ruim, sim, mas essa fase vai passar. E quando ela passar, Eduardo, você vai sair muito mais forte e preparado para tudo que vier, ok, meu amigo? Então, a dica das cartas para você é manter o seu equilíbrio, não se esqueça disso, ok? Porque você estando bem emocionalmente, você consegue direcionar melhor os seus objetivos. Um salmo que é muito bom para a questão financeira é o salmo 6, tá, Eduardo? Que é um salmo voltado aí para socorro rápido nas finanças. Também vou te passar o 43 e o 46, certo, Edu? Sim. Ok, meu amigo, boa sorte para você. Ok, muito obrigado. Espero que logo aí você possa participar, nos dando um bom relato. Ah, com certeza. Tá bom? Obrigado. Um abraço. 518 Anjos e Arcanos, alô, boa tarde. Quem vem por aí no Dial Mundial? Alô? Alô? Quem fala? Alô, boa tarde, é o Renato e o Marcelo. Renato, de onde? São Bernardo. São Bernardo do Campo. Querido Renato, pode fazer a sua pergunta às cartas ciganas. É, duas questões. Eu queria ver qual anjo que poderia me orientar na melhora do meu casamento. Eu estou passando por uma pontuação e eu pretendo entrar de cabeça de vez na atividade de terapeuta. Eu gostaria de saber qual é a energia que as cartas poderiam me orientar. Você vai entrar na atividade de terapeuta? Você vai começar a trabalhar como terapeuta? Em que campo, Renato? Reiki, tarô, numerologia? Eu sou radiotesista e eu desenvolvi uma técnica através de tratar as pessoas, através de desenho. Eu já estou na Rádio Mundial, tenho entrevistas e agora eu pretendo realmente fazer isso de vez, entendeu? Legal, vamos ver isso então. A questão do anjo que você pode trabalhar, na verdade é o Geliel, né? O Geliel que é o anjo do amor. Mas tem os arcanjos também, viu? Sim. Tem os arcanjos Anael e Samuel. Geliel e Samuel. Exato. É, peraí, é o anjo Geliel. Geliel. Esse é o anjo. Esse é o anjo. E os arcanjos, é, Samuel, Anael e Samuel. Samuel e Anael. Isso, garoto. Agora sim, agora as cartas ciganas é com você. Ajuda o Renatão aí, Angela. Vai, Angela. Vamos lá, Renato. Obrigado. Qual caminho você escolhe? Direito, esquerdo ou meio do leque? Meio. Meio. Vamos ver aí como vai ser para você, então, esse desenvolvimento. Renato, com certeza você terá aí o sucesso que você almeja. Você vai conseguir desenvolver o seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, meu amigo, é um processo lento, tá? É um processo que vai exigir da sua parte muita tranquilidade, tá? Não é porque um mês não vai ser do jeito que você quer, que você vai parar o seu trabalho. Não. Aí é hora de você se fortalecer, buscar fazer o diferencial no seu trabalho para você angariar aí os seus clientes. Ok, meu amigo? Então, é favorável, é positivo, mas entenda que o processo é um pouquinho lento. Ok? Mas vai em frente, vai em frente, porque você tem o feeling para isso, você está no caminho certo. Você vai fazer o Salmo 48 e 87. Certo, Renato? 48 e 87. Isso, todos os dias, tá bom, meu amigo? Obrigado. Um abraço para você, boa sorte. Obrigado. Anjos e Arcanos, prosseguindo, próximo ouvinte aí na audiência mundial. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Adriana. Adri, de onde, Adriana? Sou de Guarulhos. Guarulhos, pode fazer a sua pergunta às cartas ciganas, seja bem-vinda. Obrigada. Então, na verdade, eu queria duas perguntas, mas só pode uma, né? Sim. Então, eu queria, eu tô, eu tô, eu acabei de me separar, né, e conheci uma pessoa, e a gente tá se conhecendo. Então, eu queria saber o que que vai dar aí, se é só conhecer mesmo, ou se vai rolar alguma coisa mais séria. Angela, a vida sentimental da Adriana vai pra frente com essa pessoa que ela acabou de conhecer? Boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde, tudo, graças a Deus. Que bom, vamos ver isso. Você quer falar o nome dele, ou você prefere manter no anonimato? Pode ser o Márcio. Ok. Qual o Márcio? Qual o caminho você escolhe, Adriana? Direita, esquerda ou meio do leque? Pode ser o direito, vai. Vamos ver, então, o que o futuro te reserva na questão afetiva com o Márcio. Minha amiga, é uma relação que vem pra transformar os seus sentimentos, a sua vida, pra fazer com que renasça uma nova Adriana, ok? Então, muito bom, tá? O Márcio, ele tá com boas intenções, ele realmente tem um sentimento bacana por você, mas o que as cartas pedem no momento? Trabalhar essa relação com cautela, ok? Tem chance de futuro? Tem, com certeza. Nós temos a carta do envelope, a carta 27 do Baralho Cigano, que finaliza a sua pergunta, indicando boas notícias no amor, boas surpresas, novidades. Então, o que eu entendo? Que é como se fosse um presente pra você nessa fase da sua vida, entende, Adriana? Agora, se vai ser pra sempre, ou se vai ser só pra esse semestre, amiga, cabe a você. Por quê? As cartas pedem muito isso, trabalhar essa relação com tranquilidade, com serenidade, sem muita, aquela questão da posse, ok? Sem ciúmes, isso vai ser muito bom. Mas uma coisa eu lhe garanto, ele está com boas intenções, então, aí já nós estamos com um grande ponto a favor. Você vai fazer alguns salmos que eu vou lhe indicar, que é pra manter esta relação, que é o 45 e o 46, ok, Adriana? Ok, 45 e 46. Isso, faça esses salmos direitinho, e eu tenho certeza que sim, que vocês dois terão uma linda história de amor pela frente. Curta isso. Então, você acha que ele tem algum sustento? Acho não, as cartas me mostram com certeza, tá? Então... Eu discute muito, né? Eu sou muito geniosa, a verdade é. Então, por isso que as cartas falaram que vai depender muito mais de você do que dele, pra que essa relação dê certo. Porque eu vejo... Ah, depende mais de mim? Sim, mais de você. Tá? Então, por isso que é importante você trabalhar aí a flexibilidade, a ponderação, o equilíbrio. Essa é a palavra de ordem. Tá bom, minha amiga? Entendi. Então, eu posso ir fundo, né? Deve, deve curtir esse momento, deve aproveitar, porque como eu te falei, é um presente que Deus está lhe oferecendo. Agora, basta você saber aproveitá-lo ou não. Já faz muito ruim. Tá bom? Um beijo no seu coração, meu amor. Tudo de bom. Obrigada. Vem, eu fico com Deus. Amém. Eu acho que o presente de Deus é esse trabalho maravilhoso, Angela. Isso é um presente de Deus, que nós temos aí essa missão maravilhosa. Agradecendo o carinho, a audiência, as participações, a família facebookiana. Estamos na página Anjos e Arcanos. Desejamos que os anjos te abençoem sempre, que os anjos sigam te abençoando, que os arcanos sempre lhe dêem os melhores caminhos, as melhores respostas, as melhores orientações. Salve, salve. Salve, anjos e arcanos no seu daio. Curso de tarô sábado, inscrições abertas. Consultas com ela aí, ó. É só ligar. A Viviane, a nossa secretária, te dá todas as informações sobre cursos, consultas e rituais. Ligue 0-11-3868-3302. Repetindo, 3868-3302. Querida família facebookiana, muito obrigado pelo carinho e audiência. Jean Lourosso, o 10 da Mundial, muitíssimas graças. Amanhã, sexta-feira, nosso encontro está marcado aqui nas ondas da Mundial, às 4 da tarde. Então, até amanhã, se Deus quiser. Maravilhoso agosto. Força, fé, alegria. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. Vai no curso, coração. Beijo, meus amores. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma ótima tarde a todos.